Olá malta, meu nome é Ágata e hoje é o dia 21 do nosso plano de 40 dias de prosperidade e abundância. Desta vez eu vou fazer convosco, ainda não meditei, mas depois de fazer este vídeo eu vou meditar. Eu vou começar pelo Ho'oponopono, com uma moedinha para o meu coração e digo, dinheiro, abundância e prosperidade, eu lamento, 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 peço desculpa. Todas as vezes que eu ofendi, em palavras, há-de-se, há-de-se ou pensamentos, neste e noutras vidas. Dinheiro, abundância e prosperidade, eu lamento, eu lamento, eu lamento, todas as vezes que te recusei, todas as vezes que achei que teras muito pouco dinheiro, abundância e prosperidade, lamento, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Perdoa-me, por favor, perdoa-me, dinheiro, abundância e prosperidade, se o fiz, neste e noutras vidas, se o fiz no passado, por ter o feito no passado, foi por ignorância, foi porque eu não sabia. Por favor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Obrigada, dinheiro, abundância e prosperidade, obrigada, obrigada, obrigada por continuares a aparecer na minha vida, obrigada por continuares a querer dar-me imensa riqueza e fortuna, obrigada, abundância, dinheiro e prosperidade. Eu amo-te, dinheiro, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, abundância e prosperidade, eu amo-te, tenho grande carinho por ti, pá, tenho grande afeto por ti, pá, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Ok, isto já está feito. Agora vamos para a afirmação. A afirmação do dia 21 é a afirmação do dia 1, perdão, eu vou ler. Deus é pródigo, é abundância infalível, é rica substância, omnipresente no universo. Esta fonte fornecedora de prosperidade infinita está individualizada em mim como a realidade do eu. Agora vou fazer o IFT. Eu vejo mal como graças. Ok. Podem repetir comigo? Deus é pródigo. Deus é pródigo, é abundância infalível, é abundância infalível, é rica substância, é rica substância. Omnipresente no universo. No universo. Esta fonte fornecedora De prosperidade infinita. De prosperidade infinita. Está individualizada em mim. Está individualizada em mim. Como a realidade do eu. Como a realidade do eu. Deus é pródigo. Deus é pródigo. É abundância infalível. Não vou repetir tudo outra vez. Agora, ainda não vou meditar. Vou, no fim deste vídeo, e depois é que escrevo as impressões e os desejos, vou fazer outra coisa. Vou tirar já a carta. Vou usar The Star Tarot. Então, desta vez, ou anjos, o que é que vocês nos querem dizer a todos sobre esta meditação de hoje? Tem alguma coisa a acrescentar? Apesar de ainda não ter feito, apesar de aqui da malta, talvez, ainda não ter feito. Há alguma coisa a dizer? Algum conselho, qualquer coisa? Não quero, não quero sair. Então, vamos... Estás a sair. Ah! Está saindo muito estas. Estas estão-me a sair muito. Nove de Paus. Nove de Paus. Uma carta... Nove de Paus. É o... Tradicionalmente chamado o Guerreiro Cansado. É uma carta em que nós nos defendemos. É uma carta de persistência. Eu acho que... Penso que... Eu julgo que aquilo que os anjos estão a querer dizer é... Continuem. Continuem. Não desistam. Estão quase lá, porque nós já estamos no dia 21. Portanto, já é metade. Já passa um bocadinho de metade. Continuar. 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 Persistam. Persistam. Continuem. Continuem. Defendam o vosso tempo para poderem fazer esta meditação. Ok? E devia ser mais do que 40 dias. Vimos continuar. Mas... Ok? Continuar sempre. Ok? Nove de Paus. Agora eu vou meditar durante 15 minutos. Então é móvel. E repito... Vou repetir ali umas frases. Deus. É pródigo. É abundância infalível. Eu canto um bocadinho na minha mente durante 15 minutos. Assim. E peço a proteção do Arcanjo Miguel para me proteger antes, durante e depois da meditação. Vocês podem fazer o mesmo. E espero que tenham um ótimo dia. Bye bye. Vão meditar. Tchau. Tchau.